Prepare-se, prepare-se para o maior evento do ano, vem aí! Bateu uma vontade de sentir teus beijos, hello! E o fenômeno do Yuto! Hello, amor, liga outra vez pra mim que eu quero ouvir Hello, amor, liga outra vez pra mim que eu quero enganar você Eu quero compromisso sério, é pra valer Eu não consigo mais te esquecer, a minha felicidade é você Meu coração faz festa, quando está perto de você, amor Ele sente de longe o teu cheiro e perfume, eu sei que é amor Meu coração faz festa, ele não sabe o que é solidão É um sentimento tão puro, é tão verdadeiro, eu sei que é paixão Boa noite, mãe Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!